de mãozinha. Logo antes disso ele mandou assim. Muga, queria deixar claro que estou vivo, não estou morto. Nem preso. Nem tomei veneno de rato e nem estou mantido em cativeiro. Estou apenas de mudança, cara. Estou apenas de mudança de casa. Vai demorar uma semana até que eu possa sentir a sua presença novamente em suas strings. Estou com muita saudade. Assinado professor linguiças, comedor de casadas e irmãs grávidas. Peço encarecidamente que diga ao chat que estou com saudade de todos. Lembro de todos nas minhas orações ao diabo. Mandou ele aqui. Logo na sequência ele mandou. analisa o antighost feito por professor linguiça. Passei três anos fazendo. Olha o antighost que ele mandou pra gente. Caramba, desculpa. O cara é maluco, é um manico.